Oi gente linda, eu sou a Ellen Chagas e se por acaso você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, aproveita, vai aqui embaixo no botãozinho me inscrever e clica nele e se inscreve no meu canal. Do lado dele vai aparecer um sininho, você clica também nele que é para receber vídeos novos toda semana. E se você já é inscrito aqui no meu canal, muito obrigada por sempre estar aqui comigo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma lembrancinha super fácil para o seu chá de cozinha ou seu chá de panela utilizando apenas EVA. É um imã de geladeira muito fácil de fazer e super lindo, gente. O melhor, você gasta bem pouquinho. Se vocês querem aprender, deixe seu like e vem comigo. Então, pessoal, vai pegar o molde que nós temos aqui, vamos cortar ele e vamos passar para o EVA. O molde eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom, gente? Aí a gente corta, olha como é que vai ficar. Aí agora a gente vai cortando essas outras partes também. Agora nós vamos começar a colar para fazer o nosso avental, que é a nossa lembrancinha. Tchau. 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 Agora para ficar mais bonitinho, você vai pegar uma tinta e vai passar em volta. Dessa forma que eu estou fazendo. Se caso vocês não tiverem tinta branca, ou você pode utilizar qualquer outra tinta em qualquer outra cor, ou vocês podem usar também caneta permanente, que também fica muito bonitinho também, tá, gente? E tá aí, gente. Olha que fofura que ficou. Uma lembrancinha super fácil de fazer. Gasta pouco e fica bem bonitinho. Aí você cola o ímã atrás, ó. Pode dar no seu chá de panela, chá de cozinha, que é super fofo. Se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau.